E aí, você já parou pra pensar que o último mês e último momento pra você planejar um 2022 único dentro do teu negócio é dezembro de 2021? Por que eu tô falando isso? Porque se você parar pra planejar o teu negócio em janeiro, você provavelmente vai perder janeiro e fevereiro. Até fevereiro eu já vendi mais de 8 milhões de reais, como você pode ver aqui o resultado dos últimos 6 meses. E os nossos alunos que são Platinum, mais 150 empresas que atingiram esse resultado nos últimos 12 meses, passaram dos 100 mil de faturamento até o final de fevereiro, já tem que ter vendido pelo menos 200 mil reais. E uma pergunta que eu quero fazer pra você agora, o que mudaria dentro do teu negócio se você tivesse planejado as suas ações de 2021? E o principal ponto, o que mudaria se você tivesse acesso ao método que nós desenvolvemos pra acompanhar todos esses negócios? Afinal, nós temos mais de 270 empresas só em consultoria nesse exato momento dentro do nosso negócio. E atingir resultados como esse agora que eu vou te mostrar. Quando a gente começou no e-commerce, principalmente no marketplace, a gente chegou num patamar que a gente chegou a estabilizar. A gente viu que precisava de uma ajuda, alguma coisa a mais. E desde então, quando a gente começou a mentoria, a gente aumentou bastante. Tanto que a gente chegou a aumentar em 10 vezes o valor do faturamento. Tivemos um ponto, em 2019, que a gente teve uma perda de renda de 50% quando nós perdemos nossa loja oficial. Desde esse exato momento, a gente passou a contratar o serviço do Alê e também da Universidade Marketplace. Nossa empresa cresceu, nossos horizontes também cresceram. Nesse um ano, a gente triplicou nossas vendas. Planos para o próximo ano, vários planos. Primeiro eu estudei em janeiro, eu levei praticamente o mês todo estudando como que eu conseguiria aproveitar o máximo daquilo que estavam passando. Assisti todas as aulas, assisti planning day que teve em janeiro. Assisti tudo que eu podia colocar em prática dentro do meu negócio. Eu mapeei o que eu precisava fazer e a gente começou a aplicar. E aí a gente começou a monitorar a evolução. Comecei em janeiro, mapeei, fevereiro nós tivemos um resultado de um faturamento que a gente cresceu 100 mil reais. No mês de março, nós crescemos mais 500 mil reais. No mês de abril, nós crescemos mais 400 mil reais. E no mês de maio, foi o mês que a gente colheu o maior resultado, que a gente cresceu mais 1 milhão e 100 mil reais. Então, esse foi o resultado. Em 4 meses, a gente teve esse resultado mais o 5º mês que eu usei de estudo. Então, eu acredito que entre a pessoa começar a estudar e ela chegar entre o 5º e o 6º mês, ela consegue dobrar o faturamento dela. E isso foi o que aconteceu com a gente. Mas eu acredito que aplicado direitinho em outros negócios, é possível. Esses são os resultados das pessoas que planejam, das pessoas que têm clareza que realmente estão fazendo as ações corretas. Isso tudo saiu do nosso método, dentro da consultoria e dentro dos nossos alunos. Pensando em tudo isso, eu resolvi, junto com o meu time, compartilhar isso com você em 3 dias presenciais em São Paulo. É isso mesmo. Por que presencial? Porque a gente está com saudade de fazer aquele network e, principalmente, a gente quer pegar você pela mão e te entregar de bônus no segundo dia. Pela manhã, a gente vai fazer uma rodada, várias mesas, salas separadas, vamos dizer assim. Vamos quebrar em menos pessoas para a gente poder instruir individualmente os negócios em mesas menores com os nossos consultores. Tudo isso em 3 dias de evento. 14, 15, 16 de dezembro agora em São Paulo. As vagas do nosso evento são limitadas porque, afinal, a gente está falando de um evento presencial com capacidade máxima para você estar lá conosco. Não tem choro e não tem vela. A hora que chegar no final, chegou no final. E você só tem uma chance na tua vida de realizar um 2022 como realmente você quer realizar e como você merece. Atingindo o teu faturamento, seja ele 4 mil todo santo dia, como a gente gosta de falar, ou como muitos dos nossos clientes ou os nossos negócios, atingindo mais de 10 milhões de reais de faturamento dentro do seu ano. Ou 100 milhões de reais de faturamento dentro do seu ano. Do zero a milhões de faturamento vão ser planejados dentro do nosso evento. Planning Day 2021. Então, sem enrolação, porque você está perdendo tempo aqui, você pode estar perdendo a tua vaga. Já clica aqui embaixo, garante o teu ingresso agora e garanta a sua cadeira. Lembrando, se você for em mais pessoas da sua empresa, você precisa ter mais do que um ingresso. Mas clica aqui e vem com a gente. Eu te espero. 14, 15, 16, para realmente a gente mudar o resultado do teu negócio. Eu não quero que você venda muito sem saber por que você vendeu. Eu não quero que você venda pouco sem saber por que a venda caiu. E principalmente, que você perca oportunidades sazonais, momentos importantes do ano, onde você tem que estar faturando muito e você chega atrasado porque você não planejou o teu negócio. Então, vamos planejar junto em 2022, vendendo muito mais em todos os marketplaces, tendo mais lucro, mais faturamento e sim, atingindo o tamanho que a sua empresa merece. Vem com a gente. Clica aqui agora. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente.